Quem lembra da cena em Enes Lobby, onde essa moça aqui dá um grito icônico? Levanta a mão! Quem lembra? Aí sim! Que fala que ela dá? A galera tá manjando. Vamos fazer ao vivo isso aqui? Vamos lá! Vamos lá pra frente? Vamos! Para os meus companheiros queridos, quanto mais eu quiser ficar com vocês, mais o destino vai fazer de tudo pra destruir vocês. Se isso continuar pra sempre, mesmo vocês sendo pessoas tão gentis, isso vai virar um pesadelo pra vocês. Tenho certeza que vocês vão me trair e me abandonar. É disso que eu tenho mais medo. Por isso, eu não quero que vocês me salvem. E já que eu vou morrer mesmo, então eu prefiro morrer agora. Sonic King! Queime essa bandeira! Senta o dedo! Queimem malditos! Técnica mortal! Firebird Star! Firebird Star! Robin! Fala! Ainda não que sua resposta! Fala o que você quer dizer! Viver! Viver! Eu pensei que nunca poderia desejar isso. Ninguém nunca me permitiu isso. Se eu puder ter o único desejo realizado na vida, eu... Eu quero... Viver! O que é isso? Eu não tenho muito mais o que eu vou fazer! A CIDADE NO BRASIL